Fora da Terra O Telescópio Espacial Hubble é o mais famoso telescópio da história, por uma boa razão. O Hubble revolucionou a astronomia em inúmeras áreas. Pelos padrões modernos, o espelho do Hubble é de fato bem pequeno. Ele mede 2,4 metros de diâmetro, mas sua localização é literalmente fora deste mundo. Muito acima dos efeitos perturbadores da atmosfera, ele tem uma visão excepcionalmente acurada do Universo. E, além disso, o Hubble pode ver desde o infravermelho até o ultravioleta. Este comprimento de onda não chega aos telescópios de solo porque é absorvido pela atmosfera. Câmaras e espectrógrafos, alguns do tamanho de um aparelho de telefone, dissecam e registram a luz vinda de regiões distantes do cosmos. Da mesma forma que qualquer telescópio de solo, o Hubble é melhorado de tempos em tempos. Astronautas caminhando no espaço fazem missões de reparos. Peças quebradas são consertadas. E instrumentos velhos são trocados por novos de tecnologia de fronteira. Hubble se tornou um meio poderoso da astronomia observacional e transformou nossa maneira de ver o cosmos. Com seu olhar agudo, o Hubble observou mudanças de estações em Marte. Um impacto de cometa em Júpiter. Uma visão equatorial dos anéis de Saturno. E mesmo a superfície do minúsculo Plutão. Ele revelou o ciclo de vida das estrelas. De seu nascimento e infância em berçários envoltos por nuvens de gás até sua despedida final. Como delicadas nebulosas, lentamente sopradas ao espaço por estrelas moribundas ou gigantescas explosões de supernovas que superam o brilho da galáxia hospedeira. Embebidos na nebulosa de Órion, o Hubble viu o cenário de novos sistemas solares. Discos poerentos em volta de estrelas recém-nascidas que podem em breve se condensar em planetas. O Telescópio Espacial estudou milhares de estrelas individuais em aglomerados globulares gigantes, as mais velhas famílias do Universo. E galáxias, é claro. Nunca antes os astrônomos tinham tido uma visão tão detalhada. Majestosas espirais, faixas escuras de poeira, colisões violentas, exposições extremamente longas de regiões vazias do espaço revelaram milhares de galáxias fracas a bilhões de anos-luz de nós. Fótons que foram emitidos quando o Universo ainda era jovem. Uma janela para o passado distante, revelando um cosmos em contínua evolução. O Hubble não é o único telescópio no espaço. Este é o telescópio Spitzer, da NASA, lançado em agosto de 2003. Em certa medida, ele é o equivalente ao Hubble no infravermelho. O espelho do Spitzer tem apenas 0,85 metros de diâmetro. Mas o telescópio fica escondido atrás de um escudo de calor que o protege do Sol. E seus detetores estão abrigados num recipiente contendo hélio líquido. Nesse ambiente, os detetores são refrigerados a poucos graus acima do zero absoluto, tornando-os muito, muito sensíveis. O Spitzer revelou um Universo poeirento. Nuvens escuras e opacas brilham no infravermelho quando tem o interior aquecido. Ondas de choque de galáxias em colisão varrem poeira para discos gigantescos e estruturas de maré, novos sítios de formação estelar. Poeira é produzida também no material ejetado por estrelas mortas. O Spitzer revelou que nebulosas planetárias e restos de supernovas são repletos de partículas de poeira, que são o material para construir futuros planetas. Em outros comprimentos de onda infravermelhos, o Spitzer pode enxergar através da nuvem de poeira, revelando as estrelas escondidas em seus núcleos escuros. Com seu espectrógrafo, ele estudou a atmosfera de planetas extrasolares, gigantes gasosos como Júpiter, que completam uma órbita em torno da estrela hospedeira em poucos dias. E o que podemos falar de raios-x e raios-gama? Eles são completamente absorvidos pela atmosfera terrestre, de modo que sem telescópios espaciais, os astúrnos seriam totalmente cegos para essas formas energéticas de radiação. Os telescópios espaciais de raios-x e raios-gama revelam um universo quinte energético e um universo violento de aglomerados de galáxias, buracos negros, explosões de supernovas e colisões entre galáxias. Entretanto, eles são difíceis de construir. A radiação energética atravessa um espelho convencional. Raios-x podem ser focalizados apenas através de camadas espelhadas de ouro puro. Os raios-gama são estudados através de sofisticadas câmaras de furos ou camadas de cintiladores que produzem flechas rápidas de luz normal quando atingidos por um fóton de raios-gama. Nos anos 90, operou o Observatório Compton de Raios-Gama. Naquela época, era o maior e mais volumoso satélite científico existente. Um completo laboratório de física no espaço. Em 2008, o Compton foi substituído pelo GLAST, o Gamma-Ray Large Area Space Telescope. Ele irá estudar todo o universo de altas energias, desde matéria escura a pulsares. No presente momento, os astrônomos têm dois telescópios de raios-x no espaço. O Chandra, da NASA, e o XMM-Newton, da ESA. Ambos estão estudando os lugares mais quentes do universo. É este o aspecto que o céu tem com uma visão de raios-x. Manchas extensas são nuvens de gás aquecidas a milhões de graus por ondas de choque de restos de supernovas. Os pontos brilhantes são estrelas binárias de raios-x, contendo estrelas de nêutrons ou buracos negros que sugam matéria da estrela companheira. O gás, ao cair, esquenta e emite raios-x. Os telescópios de raios-x revelam também buracos negros gigantes no centro de galáxias distantes. A matéria que espirala para dentro fica quente o suficiente para brilhar em raios-x logo antes de mergulhar para sempre no buraco negro. Gás quente e tênue também preenche o espaço entre galáxias que pertencem a aglomerados. Algumas vezes, esse gás intra-aglomerado se choca e aquece ainda mais pela colisão e fusão entre aglomerados de galáxias. Ainda mais excitantes são os surtos de raios-gama, os eventos mais energéticos do universo. Eles são explosões catastróficas de estrelas de alta massa girando rapidamente. Em menos de um segundo, eles emitem mais energia do que o Sol ao longo de 10 bilhões de anos. Hubble, Spitzer, Chandler, XMM-Newton e Glast são todos gigantes versáteis. Entretanto, alguns telescópios espaciais são bem pequenos e têm missão mais focalizada. Tome o Corot como exemplo. Esse satélite francês é dedicado à sismologia estelar e a estudar planetas extrasolares. Ou também o satélite SWIFT da NASA, uma combinação de observatórios de raios-x e raios-gama projetado para desvendar o mistério dos surtos de raios-gama. Tem também o WMAP, o Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Em apenas dois anos no espaço, ele já mapeou a radiação cósmica de fundo com detalhes sem precedentes. O WMAP forneceu aos cosmólogos a melhor visão de uma das primeiras fases do universo, ocorrida há mais de 13 bilhões de anos atrás. Abrir as fronteiras do espaço tem sido um dos fatos mais excitantes no desenrolar da história do telescópio. O que virá depois disso?